Música Quando se fala em maquiagem para carnatal, muitas mulheres querem saber como manter o visual durante a festa inteira. Valdalan, cabeleireira e maquiadora, diz que isso é possível, desde que se faça as escolhas certas. Se for usar base, usar pelo menos uma base em forma de mousse, como é o caso dessa base aqui, que ela é em forma de mousse, então ela é sequinha, ela não vai escorrer. Se você não tem essa base, que é até uma novidade na cosmética, de maquiagem, você usa só um pó compacto, porque é melhor do que ficar escorrendo, e não fica nada lindo com a maquiagem escorrendo. Você usa um prime na pálpebra, que aí ajuda a fixar, além de dar a real cor da sombra, a durabilidade é bem maior, ela não vai escorrer. E aí vou usar um pigmento, que também é rosadinho, para dar um ar mais legal. E uso até com o dedo, se eu quiser, se ela quiser, pode fazer isso, olha só como fica lindo. Para delinear os olhos, Valda sugere o traço chamado olho de gato, que está sendo muito usado, e na boca, pouca cor. Você já está com um abadá super colorido, o cabelo já está feito alguma coisa, então acho que não é muito interessante colocar cor demais, muita mistura, eu acho que assim já fica lindo, já está bem a carinha do verão, fica super bonito. Quem pretende se esbaldar no Carnatal, prender o cabelo é sempre uma boa opção. Os nós agora estão super em alta, tanto os nós quanto os trançados, e um cabelão desse, é ideal que prenda um pouco, porque no Carnatal fica muito solto, sua demais, né? Então a gente vai, eu vou começar a fazer esse preso, que é muito prático. Em primeiro lugar, o ideal é colocar um pouco de um serum, tipo esse serum aqui, na palma da mão, e a gente espalha no cabelo para facilitar esse... Inclusive é um protetor, que dá brilho. E aí vocês vão ver como é muito fácil de fazer. Que foda a cor, que foda a coração Que leva a...